Música Governo aprova vaga para a promoção carreira à administração pública Ramutuk Atosualo Nenú Louracinen Governo Lirussi Encontro Conselho Ministro Quarta Semana Nen e a Palácio Governo Dili Aprova Resolução Governo Nian nebe apresenta Rússi Primeira-Ministra em Exercício Armanda Berta dos Santos nebe fixa Vaga Sira Ba promoção pessoal integrado e a regime geral Rússi Carreira Sira, administração pública Nian Batinan Rio Rua, Rússi Total Vaga Atosualo Nenú Louracinen Ministro-Presidência Conselho Ministro Interrino Rui Augusto Gomes Hatete Rússi Total Vaga Atosualo Nenú Louracinen Destina ba promoção nebe cada tina em Governo Fixa Lirussi Proposta Comissão Função Pública Rússi Total Vaga 866 ba promoção nebe define em resolução Governo Nené 41 ba técnico superior grau A 122 ba técnico superior grau B 190 ba técnico profissional grau C 250 ba técnico profissional grau D 164 ba técnico administrativo grau E 99 ba assistente grau F Vaga Atosualo Nenú Louracinen Vaga Atosualo Nenú Louracinen Vaga Atosualo Nenú Louracinen Bemoz e a cidade de Lê. Projeto Né, o valor total dólar americano, milhão, atosida, Rúnor sem tolo, tolor sem rito, e Rússida Né, 120,76 milhões, sem mais empréstimo Né Rássica. Projeto Né, a duração de Né Rito. Projeto Resolução Né, apresenta Rússia Ministro de Finanças Rui Augusto Gomes, onde o objetivo atualmente a área cobertura para serviço do abastecimento BEMOS. Projeto fornecimento BEMOS, onde a duração TINAN HITU, HAHU, HUSI, TINAN Rihunrua Roluluresin TOLU, TINAN Rihunrua Roluluresin SIA, NOSE BENEFICIA, BAYEMAHAMUTUK Rihunwaluluresin IHA CAPITAL DILI. Bem-vindas, Simenes, ZJEMEN. E DARENDEFICIA, BAYEMO, TINAN R He Bruno, MCCHULA ROLULUSINI.